O final de semana não foi lá dos melhores para a torcida flamenguista Afinal de contas, Franca inclusive também teve um pouquinho dessa tristeza carioca Digamos assim, né Celso Guilher? Conta pra gente Exatamente, Samuel Sintra e Franca foi responsável por parte dessa tristeza aí da torcida carioca De toda forma, a torcida Franca de contraparte ficou feliz da vida com o que viu, né? Viu um time sensacional jogar mais uma vez uma bola fina, 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 fina no ginásio Pedro Cão O templo do basquete brasileiro A partida começou pau a pau de um lado e depois o Flamengo conseguiu no primeiro quarto se distanciar Primeiro fez algumas cestas na frente, Franca foi reequilibrando, chegou a ficar seis pontos atrás E depois o Flamengo voltou a abrir de novo ainda dentro do primeiro quarto Mas a equipe francana foi se restabelecendo, foi melhorando a marcação Foi passando um momento de nervosismo no início da partida E aí, bingo, o Flamengo passou a frente do placar e deixou a equipe do Flamengo pra trás Aí, os Flamenguistas tiveram que correr atrás O segundo quarto, dianteira de Franca também A equipe fechou muitíssimo bem a primeira parcial em 19 a 15, quatro pontos na frente E depois o segundo quarto ficou 22 a 17 Ou seja, final do primeiro tempo, 41 a 32 No terceiro quarto, aí a coisa ficou um pouquinho mais complicada Porque o Flamengo meteu bola atrás de bola Foi diminuindo a diferença Que chegou a ficar depois de 11 pontos em apenas dois Mas esse cara aí, o MVP da partida David Jackson, um monstro 21 pontos no jogo 7 assistências 21 pontos, aliás, 25 pontos de eficiência na partida Fez a diferença e ajudou o César e Franca a basquetebol a alcançar aí essa grande vitória Destaque pra ele, David Jackson, que foi o sextinho do jogo Além dele, Lucas Mariano, Lucas Dias fizeram uma grande partida E Santiago Scala Bolas de três pontos É com o nosso sniper argentino Que não decepciona nos momentos cruciais Vai lá e faz a diferença voltar a ficar grande Faz a diferença abrir E faz, com certeza, o César e Franca ter uma bola de segurança com ele Aí, meu amigo, não teve jeito O jogo foi se caminhando pro final Com David Jackson arrebentando a boca do balão Lucas Mariano também jogando muita bola debaixo do garrafão E aí, a vitória vem Essa aí é mais uma cesta dele Santiago Scala Esse menino joga muita bola, viu? Tem um coração realmente de jogador francano De César e Franca basquetebol Aí, a última cesta do jogo Uma roubada de bola do próprio argentino Passando pro Lucas Dias E a vitória consagrada pra festa da torcida Em nosso ginásio, Samuel Sintra Maravilha, né? Claro, uma das grandes conquistas, né? De um dos objetivos definidos pela diretoria E também pelo clube Que vai focado agora também em outras competições Não dá tempo de comemorar, né? Já começou o treino Já tá focado também Bicampeão do Super 8 Parabéns aí a todo o elenco E também ao técnico ali, o Kílian É isso aí, tá de parabéns, viu? E tem que ressaltar Um trabalho não só dessa comissão técnica Como também desses jogadores E a diretoria, né? Como você colocou Tem o projeto, tem as ideias Tem os patrocinadores que vieram aportar Os recursos que essa equipe precisa E lembrando que agora De volta ao NBB A gente tem o Mike Smith Tá ali na imagem ao fundo Apareceu ali com a camisa do SESI Que volta a integrar o time nesse campeonato E dá mais força ainda Tanto pra NBB como a Champions Aí tá aí o título de MVP Da partida pra David Jackson Levantando o troféu de MVP E também, é lógico O troféu de campeão Sendo levantado pelo capitão Lucas Dias A gente tem na imagem aqui agora Toda essa festa No ginásio Pedro Cão E, obviamente Não podemos não abrir espaço Vamos ouvir David Jackson E a linha falando Sobre esse título grandioso Pro SESI Franca Basquetebol Aqui no JR23 Você sentiu um orgulho De trazer mais um título aqui pro Franco Principalmente para nossos torcedores Eles trazem muita energia Muito apoio para nós Toda temporada Então, enfim Eu senti muito orgulho deles Ah, eu só Fazendo uma coisa Eu amo Então, não é um trabalho Então, todo dia Eu faço o que eu amo Então, eu Eu senti o tipo Feliz dentro do quadro Aí, nosso time S Todo mundo vem para trabalhar Todo dia E todo mundo vem para jogar juntos E vai ter um campeão de novo Cara, fantástico, né cara É mais um É mais um título Pra essa galera Que, pô Faz a festa pra nós Mas o fruto do trabalho De muitas mãos É um bicampeonato Primeiro foi lá no Rio Contra o próprio Flamengo Agora, para poder Conmemorar a nossa cidade Ao lado da nossa família Os nossos torcedores É como foi o brasileiro Um momento muito especial E eu fico assim Muito feliz pela equipe, cara Ficamos sem alguns jogadores Continuamos firme Os jogadores voltaram Voltaram na pegada Porque fizeram o trabalho Quero abrir um espaço Para o trabalho do Douglas Nazário, preparador físico E do Rogerinho, fisioterapeuta Doutor Anders Doutor Lauro Doutor Ednor Pelo trabalho Na recuperação dos atletas E colocar eles Prontos para jogar No momento principal Foi sensacional E eu, pô Agora comemora Comemora, é Comemora bastante Aliás, comemora Entre as Comemoraram um sábado à noite No domingo Com parte dele E o time hoje Já voltou a treinar Com foco para o NBB Já estão mandando ver Porque tem compromisso Quarta-feira já Nessa nossa entra Pois é, é aquilo que eu disse Não dá nem tempo Muito assim De comemorar Tem que estar focado aí Em outras conquistas Para manter a filosofia A ideia do que foi O projeto O planejamento Dessa grande equipe Do Sérgio Franca Basquetebol E para a alegria do torcedor